Aonde passar não se o reino de Deus está próximo? Para aquele filho que está lá caído, machucado, ferido Lá no fundo do poço E eu falo de uma coisa que eu conheço bem Eu recebo o filho caído no fundo do poço Meninos que estão quase igual o Lázaro, lá no túmulo Condenado, medicina já condenou Não tem cura, não tem saída Meninos com HIV Drogado Prostituído E a gente começa a ver o Senhor restaurar Meu Deus, e o que eu fiz para isso? Dei um abraço Dei um beijo Dei um apeto nesse filho Às vezes é a única coisa que eles precisam Os grandes dramas E eu vou falar aqui como pai de quase duas centenas de filhos eu tenho hoje Fora muitos que eu já tive, que já saíram, que já morreram Alguns recaíram A causa número um que leva um jovem a se drogar A dependência química, ela é multifatorial Tem muitas causas Tem muitas causas A causa número um Não é a pressão da sociedade Não é a propaganda Não é a pressão dos traficantes Não é a curiosidade Não é o que os amigos oferecem A causa número um que leva um jovem a se drogar e a se prostituir É falta de amor Verdadeiro Verdadeiro Esse amor Melhor isso, melhor aquilo Você quer a casa nova Louvado seja Deus Se você pode ter tudo isso Gaste a sua vida de amor pelo filho que você tem Pisa na cabeça do encadido Dentro da sua casa Dizendo a sua casa Dizendo a sua casa